No lançamento da terceira conferência estadual da juventude, o governador assinou o decreto para reativar o conselho que passa a ser ligado à coordenadoria da juventude e não mais à Secretaria de Ação Social. O governo promete fortalecer políticas de apoio a este segmento da sociedade. Desde janeiro estamos tomando um conjunto de medidas no sentido de melhorar a estrutura para a qualidade da educação, para ter mais vagas para profissionalização, seja de nível técnico ou superior, garantir as condições de uma política adequada sobre drogas, garantir que a gente tenha menos mortes com os jovens e ter um sistema de saúde, de cultura, de esporte. Sobre as manifestações de domingo contra o governo federal, o governador só faz uma restrição. Tanto na sexta-feira como no domingo, o Brasil viveu momentos efervescentes e eu diria com pautas importantes. A pauta do combate à corrupção, a pauta da reforma política que eu acho que tem a ver com uma necessidade para o combate à corrupção, a pauta contra o crescimento da inflação, por crescimento econômico. O que eu chamo a atenção e precisamos ter cuidado é que em meio às manifestações também, nasce algo que eu diria é um ponto de morte para a democracia, que é a volta da ditadura. Ou seja, qualquer forma de golpe, qualquer forma que leve ao caminho da ditadura, a intervenção militar, por exemplo, ela sempre será por mim combatida, porque eu acho que ela não se casa com todas as outras pautas que ali foram cobradas.